11 pessoas viveram momentos de pânico dentro de uma farmácia hoje à tarde em Anarindeua. Elas ficaram reféns de dois criminosos armados durante uma tentativa de assalto. A negociação para liberar as vítimas foi tensa e durou mais de duas horas. Policiais negociam com os bandidos por meio de um telefone celular. A namorada de um dos assaltantes, identificado como Jairo, também tenta convencê-lo a se entregar. Parentes dos criminosos chegam a todo momento. A negociação já passa de uma hora e meia, quando o advogado chega para intermediar a conversa. Foi Hugo quem finalmente convenceu a dupla a liberar os reféns. A família entrou em contato comigo e eu ainda não tinha tido contato com eles, não eram meus clientes. E eu expliquei para eles que as possibilidades legais de eles logo se entregarem. Quase duas horas depois, funcionários e clientes que estavam nos fundos da farmácia começam a ser liberados. Em seguida, os bandidos se entregam. Um deles carregava um revólver calibre .38. Tudo aconteceu depois que os assaltantes tentavam sair da farmácia. Eles pretendiam fugir em um carro que estava estacionado exatamente aqui. Foi aí que eles se depararam com policiais militares, voltaram para o estabelecimento e fizeram 11 pessoas reféns. Para a polícia militar, a negociação foi bem sucedida, já que ninguém saiu ferido. Nenhum refém foi lesionado, os dois cidadãos de infratores se entregaram, estando para a seccional.